Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes e esse é o canal Império do Tarot. Para você do signo de Sagitário, bora, bora, meu Sagi! Vamos ver aí as energias, conselhos e orientações para esse povo lindo. Esse povo gostoso são os filhos de Júpiter, hein? Lua Nova, dia 16, quarta-feira. Lua Nova em Leão, abrindo aí para a gente um novo ciclo, um novo tempo. Uau! Vamos lá! Amada Deusa, querida espiritualidade, me conecto para trazer a mensagem, a energia para o signo de Sagitário. Sagitário, Sol, Lua e Ascendente, o que vem aí para os meus Sagitarianos. Vamos com as frequências arcturianas, trazendo para você a frequência da autoconfiança. Então, essa frequência, ela te estimula a confiar e a fazer as escolhas corretas para a sua vida. Isso é maravilhoso, né? Então, aí a sua autoconfiança elevada e você acreditando, né? Confiando mesmo aí nas suas escolhas e nas suas decisões. Desmascarar, ó. Então, aqui fala que algum tipo de máscara aí vai cair. Uma situação será desmascarada. Pode ser, inclusive, você. Se você estiver usando alguma máscara, essa máscara, ela pode cair, tá? Eu vejo aqui uma situação trazendo luz, né? E a verdade vindo à tona. E trazendo para você clareza. Então, essa frequência te ajuda a dar um passo atrás. Retrogradar, né? Assim como a Vênus está retrógrada, Mercúrio dia 23 vai retrogradar. Então, é aquele momento em que a gente precisa dar um passinho para trás para revisar, entender, olhar de longe algo para depois poder avançar. Frequência da autoestima. Então, é uma frequência que ajuda aí você a elevar a sua autoestima e entender que você é uma pessoa especial, né? Integração é uma frequência que ajuda você a aplicar as suas verdades, novas verdades no seu dia a dia. Porque essa frequência, ela te lembra de que você é responsável por todas as suas atitudes. E que não adianta fugir, né? A conversa está ficando séria. A frequência do convite. Então, é uma frequência que te convida a perceber que você é o grande historiador da sua vida. Que a história da sua vida, ela é escrita por você, Mira. Frequência da auto-cura. Ajudando você a limpar as dores emocionais. Tudo que você, talvez, contraiu no passado, né? E ajudando você a se curar rapidamente também. Olha que legal. Que coisa rica, hein? Que coisa rica. Sagitário, sol, lua e ascendente, conselhos e orientações. Uau! Aqui fala de surpresas, presentes, novidades. Chegam aí pra você, tá? Então, você pode ser surpreendido por alguém, por algo. Você pode ganhar um presente muito lindo. Você pode ser presenteado de alguma forma. Por alguém, por uma situação ou pelo universo. Sei que é uma coisa rica que vai te deixar muito feliz. E também o universo fala pra você. Não despreze, não desperdice os presentes que você ganha. Tudo aquilo que a vida te dá como presente, tá? Presta atenção, hein, Sagi? Presta muita atenção. Sagitário. Observe, 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 observe. Olhe para o alto. O rei Davi, né? Que era o rei segundo o coração de Deus. Ele escreveu um salmo muito lindo. Que é assim. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro. Então, ele sabia que o socorro dele vinha do alto. Não vinha da terra. E aqui pra você é a mesma coisa, ó. Tem algo que vem chegando pra você do alto, da espiritualidade. Observe os sinais, tá? Observe os sinais, observe os teus sonhos, ok? Uau! Lua nova trazendo aí uma nova vida. É um renascimento para Sagitário. E você, tipo, que despertando, tá? Existe aí um despertar muito lindo na sua vida. Algo te desperta, algo, sabe? Traz uma elevação e até mesmo uma transcendência. Vocês aqui desejando uma nova vida. Sabe? Sair de um sono profundo desejando uma nova vida. É tempo de dormir, hein? Então, são dias que você deve dormir, descansar, repousar. E mais uma vez, observe os teus sonhos. Eles trarão as respostas que você está esperando. Os teus sonhos, a espiritualidade, a sua intuição vai te trazer as respostas que você está esperando. E você vai encontrar aí a ilha do seu tesouro, hein? Uh! Colocando um pezinho na ilha do tesouro. É uma grande bênção, né? Que vem aí para vocês. Pode ser uma viagem muito linda. Pode ser algo que chega, sabe? E é algo esperado. Alguma coisa que vocês até falavam assim. Meu Deus, mas está demorando. Quando é que vai chegar, né? Vai chegar. Está a caminho. Você vai pegar na sua ilha do tesouro. Regeneração, renascimento. Muita coisa que você achou que tinha morrido, que tinha acabado, que, sabe? Volta para a sua vida, hein? Muitos sonhos, muitos desejos, projetos engavetados. Coisas que, às vezes, né? Ficou para trás. Vai ter aí um renascimento. Você vai começar a ver os sinais, tá? Aqui tudo, hein? Energias para meus Sagitarianos. Sol, Lua e Ascendente. Quais são? Sagi. Segunda coisa. Uh, mira. É o momento de voar mais alto, é o momento de dialogar, de conversar, de rir, de viajar, de passear, de se enamorar, de viver uma paixão, de viver uma aventura, de encontrar com a sua alma gêmea, de estar com a sua alma gêmea, hein? Um, essa foice aqui pra mim, ela vem trazendo uma colheita, é isso mesmo. Então, essa foice, ela vem trazendo pra vocês uma colheita, algo que vai te surpreender, algo que vai te alegrar muito, algo que vai te trazer muito prazer. Uh, mira. Pode ser um amor? Pode ser um amor, tá? Pode ser um presente de alguém? Pode. Vocês vão ganhar presente ali. A vida vai trazer algo muito belo pra vocês, tá? E tem aqui uma colheita. A carta do caixão fala de uma mudança acontecendo. Uau, uma mudança poderosa, mira. Uma mudança poderosa, hein? Uma mudança interior, uma mudança exterior. Uma mudança que vai te trazer alegria, vai te trazer renovação. Pode ser amor, pode ser dinheiro, pode ser trabalho. Alguma área, alguma coisa, pode ser mais de uma coisa, tá? Mas eu vejo aqui, olha, tem um grande renascimento. Vocês encontram a ilha do tesouro de vocês, vocês pegam o pote de ouro. Esse pote de ouro, pra muitas pessoas, pode ser dinheiro, pode ser um trabalho, pode ser um amor, pode ser uma cura, uma reconciliação. Vem como um presente de Deus, da deusa, da espiritualidade pra você. E vai te trazer muita alegria, viu, Sagem? É isso. Amor da minha vida, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ser notificado sempre que eu postar um vídeo. Deixa pra mim o seu like e escreve aí se você gostou desse vídeo, certo? Amo vocês e até a próxima. Tchau, tchau.